levou alguns anos mas finalmente é verdade estamos prestes a ter o Ubuntu com interface do Linux Dippin vocês têm perguntado muito sobre o Dippin novo que viria com o redesign de interface tal qual a gente mostrou em alguns artigos do blog Geolinux e aparentemente toda essa questão de pandemia acabou atrasando os desenvolvedores até o momento eu não tenho informações de quando esse novo Dippin sairá o que eu sei é que se você quiser criar um negócio online escolher onde você vai hospedar o seu site para oferecer o seu serviço é essencial e você pode fazer como a gente e escolher a HostGator recentemente nós colocamos o novo site Diolinux Play no ar com os nossos cursos e conteúdos extras para os membros do canal tem vários cursos e conteúdos grátis também para você que não é membro vai conferir no link que tá na descrição depois do vídeo e todo esse site foi feito com os servidores HostGator um dos planos mais baratos inclusive se você quiser mais desconto confira os links na descrição quiseram para a gente indo por lá você consegue pegar um descontinho bem legal para colocar sua ideia no ar de uma vez por todas e viva o Wordpress e houve uma época que eu utilizei o Dippin como distro principal no meu laptop e aí querendo utilizar no desktop as coisas ficaram um pouco frustrantes digamos assim quando eu tentei rodar trabalho no meu desktop para produção para jogos ele acabou se tornando inconveniente muito bonito ainda mais inconveniente por conta da forma com que o Dippin gerencia o seu repositório especialmente centralizando todo ele nos seus servidores o que tem prós e contras inclusive se você tiver utilizando o Dippin agora pode contar nos comentários se as atualizações estão funcionando normalmente nesse momento ou se elas estão atrasadas por conta da pandemia e tudo mais o contra específico do Dippin trabalhar dessa forma é que softwares como o Google Chrome por exemplo entre outros especialmente os de repositórios de terceiros que não dependem de comunidades open source e que são menos usados demoravam muito mais do que o normal para receberem updates e isso sempre me incomodou um pouco além disso o problema com drivers para algumas placas mais recentes por usar a base Debian mais antiga também gerou algumas situações ruins pelos pacotes também estar em versões um pouco mais mais antigas o Dippin acabou se tornando um sistema ruim para usar no meu hardware especialmente para jogos e olha só que curioso há quase um ano exatamente no dia 8 de abril de 2019 eu publicava aqui no canal um vídeo chamado Dippin desktop no Ubuntu Mint é possível testando o repositório usando naquela época um repositório PPA antigo que existia tentando simplesmente ver o que acontecia se era possível usar interface da distro chinesa nessa base mais popular e o resultado você confere lá no vídeo link tá aqui na descrição mas de fato eu nunca parei de pensar sobre o quão interessante poderia ser um Ubuntu com a interface do Dippin juntando todas as facilidades da base Ubuntu com a beleza da interface do sistema criado pela Wuhan technology e aparentemente eu não era o único a pensar dessa forma veja só Arun Kumar Pariyar acho que eu falei certo espero que sim teve a mesma ideia em uma entrevista para Forbes ele comenta o seguinte como nós sabemos o Ubuntu é uma das distros Linux mais poderosas e com uma ampla gama de softwares e pacotes disponíveis enquanto o Dippin desktop environment 5.0 ou DDE 5.0 é um dos desktop environments mais bonitos do mundo Linux eu estava pensando e se nós pudéssemos combinar o Ubuntu e a DDE isso criaria o melhor dos dois mundos com isso começou o desenvolvimento do Ubuntu DDE Remix uma versão ainda não oficial apoiada pela canonical do Ubuntu com a interface do Dippin simples assim na verdade atualmente nós temos apenas o vídeo do primeiro beta baseado do Ubuntu 2004 LTS que nesse momento do vídeo também é um beta mas que deve sair muito em breve inclusive lá pelo dia 20 dia 23 e foi ele que eu testei para ter as minhas primeiras impressões inclusive um salve para o Redson ele é um dos membros do nosso servidor do Discord se você quiser participar também link informações aqui na descrição é um servidor para dar atenção especial para os membros do canal e subs lá da Twitch mas você pode ficar à vontade para enfrentar também ter uma parte da comunidade Beleza então baixando a ISO do site oficial nós terminamos com arquivo de mais ou menos uns 2.5 giga que é mais do que o Ubuntu tradicional inclusive a instalação do Ubuntu DDE é bem simples também ele utiliza o instalador Calamares ao invés de utilizar o Ubiquiti que geralmente o Ubuntu usa um fato curioso mas que não necessariamente muda a eficiência do processo sem dúvida mas que já vem diferente do design estilizado da instalação do Dipping original e só um pequeno disclaimer eu vou me referir a Dipping original sempre que eu estiver comparando o Ubuntu DDE com o Dipping criado lá pela Wuhan Technology mas não entenda como se isso fosse algo depreciativo ao Ubuntu DDE necessariamente eu sou uma forma da gente diferenciar os dois projetos de forma mais prática e clara durante o vídeo e de fato originalmente quem trouxe a DDE a vida foi o Dipping então fica aí associação continuando depois da instalação nós damos de cara com a tela de login muito bela como sempre nada de muito novo também onde nós vamos digitar a nossa senha e acessar a área de trabalho eu não vou falar aqui dos recursos da DDE especificamente nós temos vários vídeos sobre o Dipping original aqui no canal para você conferir se você tiver de repente curioso para ver como ela funciona eu vou focar mais nas principais diferenças entre o Ubuntu DDE ou Ubuntu Dipping e o Dipping original não é a primeira vez que eu mostro alguma distro que usa a interface do Dipping aqui no canal o Manjaro mesmo já apareceu aqui usando ela e se vocês assistiram aquele vídeo devem lembrar que tinha vários problemas de design já o Ubuntu DDE Beta parece muito mais sóbrio nesse aspecto incluindo até um belo do logo que eles criaram e um wallpaper que segue a release do Ubuntu 20.04 LTS ou seja muito mais cuidado do que a versão mantida pela comunidade do Manjaro naquela época da minha review apesar do visual agradável à primeira vista basta explorar um pouco o sistema para ver as inconsistências que o Dipping original não apresenta aparecerem sim o Dipping mesmo tem alguns problemas de usabilidade qualidade mas inconsistência na interface não é um deles quer um exemplo quando nós clicamos no relógio no Ubuntu DDE nada acontece mas no Dipping original um calendário se abriria é uma aplicação à parte criada pela equipe da Wuhan Tech observando o menu nós podemos ver alguns detalhes que no Dipping original não existem como temas de ícones diferentes misturados o Ubuntu DDE usa o tema de ícones padrão do Dipping original assim como o seu tema GTK também porém ele usa muitas aplicações que o Dipping original não usa usando como fellback o tema de ícones papiros que é muito bonito sem dúvida e até parecido em alguns aspectos mas não é o mesmo isso gera um visual inconsistente mas ainda assim devo dar o braço a torcer dentro de toda a inconsistência que eu já vi que poderia ter essa até que é bem suave os ícones do LibreOffice por exemplo estão faltando nesse Beta mas isso deve ser algo relacionado a essa ISO de testes do Ubuntu DDE mesmo que provavelmente vai ser corrigido no lançamento final o Dipping original vem trabalhando a sua interface em Qt recentemente enquanto que o Ubuntu oficial usa Gnome e GTK e o Ubuntu DDE fica onde ele tem uma mistura das duas coisas ainda muito mais do que o próprio Dipping original com alguns softwares que são provenientes e outras interfaces como o leitor de documentos e PDFs entre o que é originalmente da interface mate em termos de usabilidade não é um grande problema mas por trás dos planos talvez algumas bibliotecas da interface mate estejam aí só para suportar essa aplicação sem contar que os próprios desenvolvedores do Dipping já criaram softwares alternativos para praticamente toda a suíte Gnome ou pelo menos os aplicativos principais como players de música players de vídeo editores de texto etc para gerenciamento de pacotes nós temos a loja de aplicativos do Ubuntu a Gnome software que tem suporte a Snap e Fleck Pack ambos inclusive já instalados por padrão no sistema mas com nenhum pacote instalado nesse formato além de trazer o vídeo sinéptico e para gerenciar pacotes de uma forma um pouco mais avançada talvez se você já usou o Dipping original deve lembrar que essa é uma parte de destaque com a loja do Dipping um visual incrível e uma ampla gama de aplicativos interessantes disponíveis além de possuir o Dipping Package Installer uma interface para o dpkg como o Gdeb mas com visual mais integrado ao restante da interface do Dipping original no momento nós temos duas versões de virtualmente o mesmo software o Gnome MPV que foi rebatizado para celuloid eles colocaram as duas versões talvez por ser um beta eles ainda estão escolhendo qual que vai vir na versão final eu aposto mais no celuloid nesse caso existem também alguns joguinhos aí instalados por padrão e também alguns utilitários pré-instalados como o edtop já que não tem um monitor do sistema e o Laptop Mode Tools Configuration utilitário para customização de energia na intenção de ajustar a bateria do seu laptop para que ela dure um pouquinho mais como grande ponto positivo nós temos o repositório do novo Ubuntu 2004 que vem com drivers recentes quer no novo e tudo mais além de também ter as populares ferramentas do Ubuntu para gerenciar atualizações e repositórios falando em repositórios na verdade atualmente o Ubuntu DDE depende de um PPA criado pela própria equipe do Ubuntu DDE que mantém todos esses pacotes se eventualmente o Ubuntu DDE se tornar uma flavor oficial da Canonical isso significa que esses pacotes precisam ser migrados para o repositório tradicional do sistema dispensando o uso desse PPA e será um dos poucos casos interessantes de pacotes disponíveis no repositório do Ubuntu que não estão no Debian equivalente à versão do Ubuntu que está em vigor que tá funcionando acho que a maior diferença entre o DIP original e o Ubuntu DDE é que o DIP original é um produto é pensado como uma plataforma para o usuário final e por isso tem recursos e ferramentas desenvolvidas para ele enquanto o Ubuntu DDE ainda é apenas uma montagem de dois projetos que são trabalhados de forma separada ao contrário do DIP original que faz a interface as aplicações e o sistema em si é curioso notar que talvez com um pouco mais de carinho e lapidação o Ubuntu DDE tem o potencial de ficar muito mais famoso do que o DIP original querendo ou não a origem chinês afasta muitos potenciais usuários especialmente na Europa e nos Estados Unidos onde o Ubuntu já é uma marca reconhecida e respeitada por muita gente por várias empresas os desenvolvedores do Ubuntu DDE ainda comentam que um dos objetivos do projeto é manter todos os pacotes do DIP para o Ubuntu a longo prazo isso sem dúvida nenhuma é muito interessante além de necessário para poder manter o próprio projeto que garante uma autonomia maior a essa flavor ou candidata de flavor só que para conseguir fazer isso os desenvolvedores estão fazendo um trabalho bem complicado que é compilar todos os pacotes a partir do código-fonte publicado no GitHub do DIP original apesar disso de todo esse esforço essa primeira versão é apenas uma versão de testes que tem muito a amadurecer ainda não é recomendada para uso em produção e provavelmente você ainda não deveria utilizar no seu computador de forma definitiva a menos que você não tenha nada a perder ou que você esteja realmente da intenção de ajudar no desenvolvimento do projeto reportando bugs e coisas do tipo vamos continuar ligados aí nesse projeto vamos ver como é que ele vai avançar ao longo do tempo porque potencial ele tem muito combinamos né até a próxima galera valeu e falou